Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes! Essa daqui é a primeira live sobre como potencializar o processo de aprendizado de educação musical através do conceito da empatia. Então, eu vou colocar o meu título aqui nessa live. Teremos uma convidada muito especial aqui na nossa live de hoje que, inclusive, está aqui na mesma casa que eu, que a Paula Castiglione, minha parceira, meu amor. E essa live aqui, a gente vai falar um pouco sobre a questão da empatia potencializando o processo de educação musical, de ensino de música, de aprendizado musical, mas isso não vai se restringir apenas ao universo musical. Então, assim, se você se interessa por processos de aprendizado ou processos de educação de alguma coisa, você vai conseguir transpor essas ideias que a gente vai compartilhar aqui para o universo que você quiser. Então, deixa eu aceitar aqui a Paula. Boa viagem para nós! Essa daqui é a primeira live de várias lives. É uma live inicial. Já, já eu vou contar de onde que surgiu essa ideia. Vamos ver se a Paula chega aqui. E aí me digam aí, quem estiver aqui hoje e for professor, professora ou ensina alguma coisa, dá aula de alguma coisa, comente aí para eu ver se temos pessoas que trabalham com educação ou de alguma forma se envolvem com processos educativos, dão aula de alguma coisa, ou facilitam grupos. Me contem aí. Mandei aqui a solicitação. Só um segundinho que a Paula não está conseguindo. Amor, aqui está falando que você não está conseguindo. Amor, aqui está. Ah! Rolou! Bem-vinda, Paula Castiglione, meu amor, meu tudo, meu chão, meu céu, meu pão, meu mel. A Cris já falou aqui, piano, inglês, avatar. A Maria de Fátima falou, professora de alfabetização. Muito legal, muito legal saber de todo mundo que de alguma forma trabalha com processos de educação, processos de ensino. Amor, obrigado por você ter aceitado o meu convite de ser a minha primeira convidada nessa série de lives. A história dessa live e de algumas lives que vão rolar na sequência, e assim, eu nem sei se eu te contei isso nos detalhes, mas o que rolou foi assim. Eu recebi um convite da Adriana Rodrigues lá do Conservatório Brasileiro de Música, da pós do Fladém, para dar um workshop lá na pós dela. Inclusive, quem quiser saber mais detalhes desse workshop, é só me mandar uma mensagem no privado depois. E aí ela me deu meio que carta branca para eu escolher o tema que eu quisesse. E eu tenho experiência de vários anos aí, com atividades musicais e tal, não de um jeito convencional de ensinar música, mas usando a música de várias formas para vários objetivos, não só desenvolvendo desenvolvimento musical, mas também, tipo, conexão de pessoas e tal. Estou falando isso também para as pessoas que não me conhecem saberem um pouquinho da onde eu venho. E aí eu escolhi esse tema, que é como potencializar o ensino de música através do conceito de empatia. E aí, quando eu escolhi esse tema, eu falei assim, nossa, eu acho que tem várias pessoas que poderiam trocar ideia comigo sobre isso e poderiam enriquecer essa discussão. Então, esse convite também tem a ver com isso, assim, com pessoas que eu escolhi. E aí não vou revelar ainda, mas tem várias pessoas aí que vão participar das próximas lives como convidados e convidadas especiais. E aí é isso. Então, estamos aqui hoje para falar sobre essa ideia da empatia potencializando o ensino da música, né? O ensino ou o aprendizado ou a educação musical, tudo que envolve esse processo, assim, de aprendizado musical. Então, para quem não te conhece, quer se apresentar um pouco, assim, falar, falar um pouco, assim, sei lá, da sua formação, e não só da sua formação, mas também o que você faz hoje em dia que envolve educação musical de alguma forma, né? Eu sei que você faz várias coisas e tal, mas conta aí para a galera que não sabe ainda. Que bom poder estar aqui com as pessoas ouvintes, né? Querendo saber sobre esse universo, né? E é tão bom fazer uma live com você, né? Primeira vez em quase quatro anos. Então, muito gostoso. Quando alguém pergunta, assim, ah, fala um pouco sobre sua formação, né? Eu acho que esse... Eu sempre penso, assim, ah, eu vou falar sobre minha deformação, né? Eu vou falar como que eu estou me deformando todos os dias, assim. Eu sou a Paula, primeiro de tudo, acho que é importante a gente falar, né? Quem eu sou, né? Eu sou a Paula, eu sou uma pessoa que está tentando, experimentando, errando muito todos os dias, né? Porque o que eu faço me proporciona essas aberturas para experimentar. Eu sempre trabalhei com música, eu não sei fazer outra coisa e sempre tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar com música. Eu comecei tocando piano, herança aí da igreja protestante, da família da minha mãe, sempre cantei coro, também na igreja protestante, depois grupo de escoteiros. Então, assim, o piano e o canto coral sempre estiveram comigo. Aí vem as coisas de instituição, né? Mas desde criança que eu venho estudando essas coisas, estando em grupos vocais. Confarra, já toquei em vários vários grupos, assim, mas o canto coral acho que é o mais importante, assim, desse momento, né? Desse caminho. Aí eu fiz, fiz graduação em composição e regência na Unesp, fiz piano erudito na Escola Municipal de Música, com a professora Margarida Fucuda, queridíssima. Aí veio o mestrado na Unicamp, em regência. E agora eu tô tentando fazer um doutorado lá na USP, orientada pelo querido Marcão. E acho que essa trajetória sempre foi muito apoiada, sempre apoiada experimental e financeiramente pelas aulas particulares, né? Nesse caminho todo eu sempre trabalhei. Então, faz 20 anos que eu dou aula, porque a prática educacional nunca teve longe, né? Nunca teve longe desse momento de estudo. Então, acompanhando tudo isso que eu te falei, sempre houve a minha prática de ensino. E aí, quando você fala em ensino, né? Fico pensando, meu Deus, será que eu já ensinei alguma coisa pra alguém? Eu acredito muito num processo de ensino-aprendizagem. Então, eu sempre, desde, sei lá, acho que eu tinha 12, 13 anos, eu já dava aula de piano. E essa minha prática me possibilitou, financeiramente mesmo, me apoiar em outros estudos e poder seguir, poder fazer universidade, poder ter o dinheiro pra pegar o ônibus, pra comprar um livro, pra almoçar, sabe? Isso é bem importante também a gente falar. Porque, às vezes, a gente fica romantizando muito essa situação. Eu acho que, claro, eu tive a oportunidade, como diz o Rubem Alves, de seguir na minha vocação. Tive a oportunidade, mas é inegável de falar que isso é um motor, assim, né? Moveu muito o que tá acontecendo hoje. E aí, eu dei aula muitos anos em escola, aulas particulares até hoje, e não consigo tirar o pé da educação, né? Não consigo. Acho que a primeira coisa do músico no Brasil é o compartilhar. Então, a educação tá aqui e a empatia também. E tem uma coisa, assim, que eu gosto muito de falar, inclusive pra incluir nessa conversa quem não tá necessariamente diretamente ligado à música, ao processo musicais, que, assim, a gente vai falar aqui sobre processos musicais, mas a gente vai falar sobre a empatia no aprendizado, basicamente. que é um assunto que tem me interessado bastante ultimamente, assim, como é que essa ideia da empatia pode ajudar no aprendizado. E hoje, nessas lives próximas, aí a gente vai falar mais especificamente da questão da música, assim. E aí, eu quero te perguntar, assim, hoje em dia, quais são as configurações, quais são os jeitos que você dá aula? Hoje em dia, na sua agenda, tipo, se a gente pegar a sua agenda agora, vai ter o que lá? Vai ter quais configurações de ensino de música? Vou pegar aqui... Presencial, digital, vai ter particular, grupo, o que você dá... E quais idades, essas coisas? Tá. Hoje em dia, vamos pensar, contexto pandêmico, caótico, a maior parte das minhas aulas hoje em dia é virtual. Então, eu tenho feito aulas online tanto individuais quanto coletivas, né? Então, faço, sim, aulas online para turma de canto coral, aulas online para turma de harmonia, turma de percepção, e essas são as aulas online coletivas, né? Faço agora as aulas particulares, também online, e algumas presenciais, poucas, assim. Se eu for comparar hoje, a quantidade de horas que eu dedico para as aulas online aumentaram muito. E isso é uma nova configuração, acho importante falar isso, isso é uma nova configuração, né? Exatamente um ano atrás, eu estava fazendo quatro aulas online e todas as outras horas do meu trabalho presenciais, tanto na MSP, as minhas turmas na MSP, quanto os alunos particulares, e até as turmas também, né? Então, mudou muito rápido essa configuração. E, querendo ou não, foi uma mudança enorme e acho que o professorado, assim, sente esse peso. Não, olha, o professor tem que ser impecável, tem que saber dar um online, tem que saber. E a gente não tem que saber, a gente também está aprendendo. Então, a configuração hoje é essa e é muito recente, é muito recém sair do forno essa configuração online. E também como a gente fica corporalmente, né? depois que isso tudo acontece, também é uma configuração nova. Dar uma aula presencial é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, cansa muito menos. Aí a gente encara a tela, encara uma dor de cabeça, encara o aluno que... Você tem que viabilizar o espaço para ele estar. Não é simplesmente você chegar naquele espaço que já vai estar preparado, né? Aquele ambiente que já é educador, aquele ambiente educador que você conhece. Agora a situação online é um outro ambiente que por enquanto não é educador por excelência. E como que a gente torna esse ambiente virtual um ambiente educador musical? Sabe? Não, o Zoom não foi feito para músico. O Zoom foi feito para reunião de escritório, né? E aí como que a gente trata essa ambientalização para a prática musical? Acho que é um desafio enorme. E isso que você está trazendo, né? Da pandemia, assim, eu acho que é um tema grande agora. Por quê? Porque muitas pessoas, sejam adultas, jovens, crianças, mais velhas, muitas pessoas estão engajadas em processos de aprendizado nesse exato momento, né? Então, já estavam engajadas em processos de aprendizado antes, seja educação, seja escola, seja formação, seja treinamento do trabalho, sei lá, né? Existem vários processos de aprendizado rolando que foram adaptados do presencial para o online. e, pessoalmente, eu acho que o insucesso dos processos de aprendizado que estão rolando agora, assim, todo o insucesso, a frustração que todo mundo está sentindo, eu acho que é muito revelador também dessa falta de capacidade empática dos processos de ensino. O que eu quero dizer com isso? O que eu estou entendendo como empatia, né? Empatia eu estou entendendo aqui porque muita gente fala de empatia, muita gente fala coisas parecidas, mas, às vezes, coisas diferentes sobre o que é empatia. Então, eu estou entendendo empatia aqui como o quê? como compreender o que uma pessoa está sentindo, o que uma pessoa está precisando, quais são as necessidades dessa pessoa e legitimar isso, legitimar o que essa pessoa sente, o que ela acredita, o que ela pensa, o que ela precisa, quais são as condições dela. Eu entendo a empatia um pouco nesse lugar, que é essa atenção. Muitas vezes, é uma atenção à outra pessoa, a empatia associada, a empatia é eu olhar para a outra pessoa, muita gente fala que é se colocar no lugar da outra pessoa, mas pode ser um processo também autoempático. Eu posso ter empatia comigo mesmo, quando eu reconheço quais são os meus sentimentos, quais são as minhas necessidades. Então, a empatia, eu entendo como esse processo de reconhecer quais são os sentimentos e necessidades de alguém. Pode ser eu, pode ser uma outra pessoa, podem ser várias pessoas, pode ser toda uma população. E aí, pensando aí nos processos de aprendizado e lembrando também das minhas experiências, algumas das minhas primeiras experiências mais formais, mais oficiais de tentar aprender música, tipo, aula de música. Eu tentei fazer conservatório, tentei fazer o LM, eu tentei fazer aula particular de bateria, eu tentei estudar várias coisas. E aí, depois, se você quiser falar um pouco de como é que foi a sua, o seu início como estudante de música, eu acho que foi muito frustrante, muito frustrante o processo mais formal de aprendizado de música para mim. Quando eu estava lá no começo tentando fazer umas aulas, seja no conservatório, seja em escola de música ou aula particular, era muito chato, era tipo, ah, vamos começar aqui, olha a partitura, vamos começar pela partitura, sabe? Vamos começar pela teoria, vamos começar por isso daqui, então era uma coisa muito chapada assim, era uma coisa muito fechada, esse é o jeito, esse é o conteúdo e aí a gente despeja, a minha mãe fala aqui, olha o Pozzoli, a gente despeja esse conteúdo aqui e assim, foda-se quem está do outro lado, não existe no aprendizado formal, até onde eu sei, no aprendizado tradicional, convencional, não existe tanto esse perguntar quem é essa pessoa, quem é esse aluno, o que ele já traz, quem são essas pessoas que estão querendo aprender, quais são as necessidades, quais são os interesses, quais são os desejos, então, é quase como se fosse assim, a empatia, o trazer empatia para essa discussão, para essa reflexão, eu acho que é quase como se invertesse a equação, porque a equação mais tradicional é assim, não, toma, foda-se, o conteúdo é esse, o conteúdo precisa ser passado, esse é o conteúdo certo, outros caminhos não são certos, são errados, muitas vezes também chega nesse lugar, e quem sabe sou eu que sou o professor, então, você senta aí, ouve, decora, e se a gente olha para a escola, por exemplo, tem aquela imagem da escola, todo mundo sentado atrás, um do outro, olhando para a nuca um do outro, quem sabe é o professor, e a gente fica lá num processo de memorização, de decorar, e ficar tentando acertar as perguntas no final do, sei lá, bimestre, e quando a gente erra, a gente é meio que punido, então, eu quero saber, antes de saber como é que você dá a aula, o que você acha, eu quero saber como é que foi quando você começou a ter aula, quais foram as dificuldades, assim, por quê? Porque a intenção, eu acho que dessa pergunta, é assim, quais são os problemas que a gente vê na nossa experiência, hoje, como pessoas que ensinam música de alguma forma, mas, lá atrás, quando a gente começou a tentar aprender, né, quais foram os problemas, assim, que a gente hoje olha para trás e fala, nossa, não tinha empatia nesse processo, e eu acho que isso era um problema, então, como é que foi para você? Como é que foram as suas experiências de, e você passou por várias, né, teve aula particular, conservatório, fez um monte de coisa, então, conta um pouco, assim, da sua sensação, como é que era isso para você, enquanto eu vou fechar a janela, que está muito barulho, peraí, já volto. Essa pergunta de como é a nossa formação, você lembra que eu comecei falando da deformação, né, você perguntou, qual foi a sua formação? Aí eu falei para você, eu posso te contar da minha deformação, porque, claro, que assim como você, a minha iniciação foi péssima, foi tipo ridícula, foi indecente, acho que é indecente, assim, meu Deus do céu, a iniciação, assim, pelo menos esse começo, né, como eu tinha uma influência de igreja protestante, muito limitada, uma visão completamente conteudista, eu fui beber dessa fonte, né, então, quando eu era criança e pedia para minha mãe me botar na aula de piano, que foi isso que aconteceu, mãe, me bota na aula de piano, pedi para minha mãe, ela fez o melhor que ela pôde, ela colocou na professora do bairro que ela conseguia me levar a pé no intervalo que ela tinha ali caminhando, e é muito engraçado, eu comecei a fazer a aula quando eu tinha 5, 4 para 5 anos e eu achava demais pegar esse caderno de pauta, assim, e levar, aquilo para mim era um negócio, eu ia tão feliz para aquele lixo de aula, sabe, porque, claro, a gente é criança e a gente acha que é aquilo e a professora era uma mulher polonesa, assim, ela não falava português muito direito e ela punha todas as crianças juntas na mesma aula de, tipo, 45 minutos num banco de escola, assim, de madeira, foi a primeira aula de piano que eu tive e minha mãe tinha retomado as aulas de piano, então a gente foi, a gente ia juntas, assim, minha mãe fazia piano, assim, e eu ficava na aula de piano para crianças e era muito maluco, porque era um circuito, a casa dela gigante, era na garagem da casa dessa mulher gigante, ali na Vila Prudente, na Zona Leste, essa professora malemada, falava português direito com as crianças, era super ríspida, não sabia o nome de ninguém, ela falava, você, você, ela sabia o nome da gente, sabe? E aí você chegava com a sua pastinha, o seu livro, duas mãozinhas no teclado, aquele livro horrível, então quer dizer, já tinha um livro, nem sabia o seu nome, já te dava um livro para você comprar, com o seu caderno, aí tinha um circuito, eram três etapas, você sentava no piano de escola com umas 15 crianças à sua frente, você ia lá, tocava uma mão assim, que ela nem ensinava, ela já botava assim, o piano todo riscado, de caneta, sabe? E aí depois, era essa etapa, depois você ia para a mesa, copiar, cópia do livro de teoria do Oswaldo Lacerda, e depois da cópia, a outra parte do circuito era estudar no piano da salinha lá atrás, então era, chega, toca uma vez, mesa para copiar a teoria, e estuda no piano da salinha, duas sentadas no banheiro, o banco acabou a aula, eu saía super feliz, mas eu não entendia, eu saía radiante, né? Mas você, mas você está feliz, não era bom, não era um bom sinal? Então, não sei, não sei, porque eu não aprendia nada, eu sentia que eu não aprendia, mas naquela hora eu estava ótima, porque eu tinha um piano na minha casa, não tinha um piano, então só de chegar lá, sentir o cheiro daquele piano, já era uma coisa incrível, mas eu não sabia, eu não estava fazendo música, eu estava convivendo com a música, ele era outra coisa, e aí depois eu fui para os professores particulares de teclado, e muito louco, aconteceu uma coisa drástica, eu fui aprender, aí depois saí, aí a gente mudou daquele apartamento, saí do piano, fiquei tristíssima, saí do piano, uma criança não sabe muito bem o que está acontecendo, eu só ia na onda ali, aí depois que eu cresci um pouco, eu falei para minha avó, avó, eu quero voltar para o piano, quero voltar a tocar piano, e minha avó, na sabedoria dela, falava, vai para um conservatório, vai estudar, e ela falava, não, vou para um conservatório, eu não era criança, e aí se mudou uma professora, uma família de duas musicistas, na esquina da minha avó, e aí como a gente tinha um teclado, um sintetizador, minha avó falou, vai aprender esse teclado logo, aí eu fui aprender teclado, com uma professora super jovem, ela tinha 24 anos, eu fiz três meses de aula, e ela morreu, então a mãe dela, que era pianista, muito erudita, muito maravilhosa, muito estudiosa, especialista em Chopin, professora Lídia, eu não tinha piano, tinha um teclado, Cássio, sabe, ela ficou com pena de mim, ela não pegava alunos, crianças, ela não pegava crianças, ela só dava aulas, pra preparar a gente pra concurso, ela, a palavra é essa, ela ficou com pena, porque eu amava muito aquilo, ela falou, vou te dar aula, vai, então olha pra aula que eu fui, quando ela me viu, ela falou, cadê suas músicas? Eu falei, que músicas? Porque a minha outra professora, filha dela, e ela tava enlutada de uma filha, né, então olha que, nunca foi uma relação, sempre foi a música, nunca foi, pera, e você Paula? Sempre foi a música, você que lute, você que corra atrás, eu me lembro lentidamente, a primeira aula eu fiquei chocada, porque ela falou, Paula, você tem que comprar um Zerny, um Burgmiller, um Invenções de Bairro, eu não sabia o que era aquilo, quando eu sei pro meu pai, a lista de livro, ele caiu pra trás, falou, misericórdia, né, então não, compra seus livros, depois a gente conversa, lá fui eu no Irmãos Vitale, comprar os livros e tal, e foi muito pautada, essa formação, no conteúdo, então nunca, esses educadores, esses professores, observaram as minhas habilidades espontâneas, que eram muitas, eu reconheço, eu era uma criança, eu achava uma criança muito divertida, muito inteligente, muito legal, não tinha tempo ruim, falava, vamos tocar essa música, eu nem conhecia a música, falava, vamos, vamos tocar, aprendi a tocar quatro mãos, então eu nunca peguei uma partitura, imagina, nunca uma professora minha me deu uma música, e eu falei, ah, eu não quero tocar essa música, parêntese, o que acontece hoje, muito comigo, eu vou mostrar uma música, que o meu aluno fala, pro, eu não gosto dessa música, eu falo, beleza, vamos trocar, não tinha essa, era você vai tocar essa música, eu nem falava, claro, sim senhora, hi Hitler, e aí era isso, então nunca ninguém observou, algo desassociado, do conteúdo musical, pré-estabelecido, então olha que longe, que está de mim, que longe, que está de mim, estudante, então era muito mais, uma função de professor, de música, do que é uma vocação educacional, do que é uma vocação, que realmente aprofunda o conhecimento, que valoriza a minha espontaneidade, não necessariamente costurada a um aprofundamento técnico, que claro que é importante, claro que o aprofundamento técnico é desejado, mas por que que eu tenho que ir contra as habilidades espontâneas de alguém, né, então isso, eu digo, é a coisa impressionante, assim, é, desde que eu caí com essa professora Lídia, que eu agradeço muito, foi com as aulas dela, que eu falei, não, eu quero ser musicista, eu achava que eu ia ser pianista, enfim, e, mas foi uma pedrada na minha cara, porque eu estava tocando, é, é, cancan com acorde no teclado, né, e caí pro, então foi um baque assim, caí com ela, por um lado foi bom, mas foi um baque, ninguém perguntou como eu me sentia, eu às vezes nem falava na hora, porque eu ficava, falava, meu Deus, como eu vou estudar, não tinha piano em casa, eu ia estudar na igreja, eu fui ter piano com 17 anos, depois de muito atormentar a minha família, e aí, o que eu queria, assim, falar, amor, é o lado da família também, e a empatia da família em relação ao ensino musical, né, a família está preparada, porque é um... receber esse estudante de música, então, mesmo depois, na faculdade, eu já tinha alguma experiência humana, então, isso tudo, foi muito, assim, longe da Paula, foi sempre perto da música, do que eu tinha que suar pra fazer, e depois veio também uma época de conservatório, que eu trabalhei, então, é sempre na frente do ser humano, o conteúdo técnico, depois vem você, e é muito interessante, porque a prática tradicional é, o coro, né, a orquestra, os violoncelistas, no ensaio de orquestra, o maestro fala, viola, trompa, não fala, é, Pedro, você dá trompa, por favor, os maestros chamam o nome do instrumento, né, então, é, é, é um, um, um esfumaçar de quem sou eu, eu não importa, o que você está sentindo, essa é a tradição, né, esse é o lado empedrado da tradição, que vem, vem sendo mudado, vem sendo alterado, porque a gente está percebendo, que a gente pode ter uma autonomia do quem eu sou, o que que eu quero fazer, e não tem um problema, eu não preciso ir contra o aprofundamento técnico, se eu abraçar, é, como, como a pessoa está naquele momento, né, como, como que ela, que ela chegou para mim, chegou num encontro para a gente fazer música juntos, ao invés de, eu vou dar aula, ou o professor vai fazer o plano, e se a gente pensar, como nós vamos fazer junto, esse espaço de, de conhecer hoje, de conhecer um assunto musical hoje, ou uma música, ou escutar, outra ação, às vezes, E como é que foi no conservatório? Porque você falou mais, assim, das suas aulas particulares, como é que foi no conservatório, como é que foi na faculdade, no, nesses outros lugares, assim, mais, porque, mais, mais da instituição, assim, né, porque tem a aula particular, mas aí você fez conservatório, e fez faculdade, né, e como é que você vê, imagina que foi meio parecido, né, não tinha muito esse, o que que te interessa, assim, mas, como é que foi? Olha, as instituições ainda são pautadas nos procedimentos tradicionais, mas como eu fiz universidades de arte, eu acredito que as instituições artísticas, elas têm, sim, uma inclinação, olhar para o indivíduo, para olhar para o indivíduo, como eu venho de uma família de muita tradição protestante, eu venho de um olhar coletivo, o indivíduo nem é citado, coletivo, nós, a comunidade, viver em comunhão, viver em congregação, então, isso para mim é muito natural, essa questão do coletivo, eu sei, nunca, nunca me importei muito em me colocar, porque eu não aprendi isso, quando criança, e é uma, é uma luta ainda para mim, para, para eu poder falar, não, eu preciso aqui me colocar, e para isso, eu não preciso de violência, ou de imposição, ou de punição, mas a natureza, para mim, era coletiva, e a instituição artística, ela, eu me identifico um pouco dessa coletividade, a instituição vai pensar no coletivo, os estudantes de música, os estudantes de educação musical, de instrumento, de regência, né, a instituição se pauta ainda, mas me parece que, desde quando eu estou na universidade, que é desde 2006, e que eu atuo na universidade de diversas formas, eu venho observando, né, 2006, já faz 14, 15 anos, né, então, nesses 15 anos, eu observo desconstruções, e construções muito positivas, né, no sentido do que o Maturana fala, né, quando a gente quer conservar, quando ele diz, a gente pode conservar o que, o que dá frutos, o que dá resultados, né, eu vejo que a universidade conservou coisas muito interessantes, a universidade está mais aberta, está mais receptiva para práticas menos delimitadas, né, a própria pesquisa em si, né, hoje, a gente pode observar, por exemplo, pesquisas de mestrado, que você não precisa fazer uma monografia enorme, você pode fazer mais concertos do que escrever artigos, por exemplo, eu posso, ao invés de escrever 10 artigos, eu escrevo 2 e faço 4 concertos, se eu for um performer, se eu for um educador musical, eu posso fazer as minhas, as minhas confirmações de pesquisa, os meus resultados, dando práticas, workshops, fazendo outras coisas, a não ser escrevendo, não que a escrita seja ruim, mas a pesquisa universitária, as instituições, muito calmamente, no tempo delas, elas vêm se abrindo, claro que ainda, o grosso, é sim, bem pautado no tradicional, a gente não pode negar, a música, ainda tem aquele, termo, né, aquele rótulo, a música erudita, o ensino da música popular, ainda a gente tem esses rótulos, assim, mas eu venho observado coisas bem interessantes, a minha própria pesquisa de doutorado, ela é muito aberta, eu vou pesquisar o que que pode acontecer, quando a gente mistura, improvisação vocal, e o canto coral tradicional, eu não sei o que vai dar essa pesquisa, e tá tudo bem, pra USP eu não saber, isso não é maravilhoso, a gente abre espaço pra rasura, então eu entendo que a minha pesquisa é o que? A instituição fala, vem aqui, vem aqui que a gente vai acolher o teu espaço pra você experimentar, eu me sinto muito, muito feliz, e as áreas de pesquisa vêm ampliando, né, é. Sim, é que assim, agora a gente já tá falando mais de mestrado e doutorado, que é mais pesquisa, que tradicionalmente já é mais o lugar de o que que te interessa pesquisar, né, mas no conservatório e na faculdade, você acha que foram processos empáticos, você acha que os professores eram empáticos, no sentido de querer saber dos alunos, o que que interessa, vamos fazer esse processo também baseado no que que interessa pra vocês, ou não, ou alguns eram, outros não eram, a maioria era, como é que era? É verdade, desculpa, eu fiquei tão empolgada que eu viajei pra, pros lugares que eu queria, e os que eu não queria, eu deixei ali no buraco. Não, mas eu acho que é legal, é legal essa, eu acho que é legal essa diferenciação, porque no mestrado, olha só, a gente só, é, passa a ter a oportunidade de falar assim, nossa, agora eu vou pensar no que que eu quero pesquisar, no mestrado e no doutorado. Exatamente. Só que assim, quem que chega no mestrado e no doutorado? Né? E lá na frente, e assim, quando chega no mestrado, é tipo, ah, agora, a gente vai ver o que que te interessa, você nem sabe mais o que que te interessa, o que que não interessa, né, porque, muitas vezes, durante essa trajetória toda, foram perguntadas, muito poucas vezes, o que que te interessa, né, quais são, suas necessidades, seus sentimentos, então assim, conservatório e faculdade, como foi? Conservatório, é, no Brasil, ele ainda, ele ainda é, e ele existe, muito parecido com aquele conservatório do tempo do império, se a gente pegar o conservatório que veio com a corte portuguesa de 1808, pegar aquele conservatório do Rio de Janeiro, os conservatórios são praticamente iguaizinhos, né, então, o que que é nessa palavra nessa época, né, e já diz conservatório, então, o que que a gente precisa aqui, conservar, né, quase engessar, é, o conservatório, é, é assim, eu fico pensando, como que esse nome vai, vai existir daqui pra frente, como que essa instituição acontece, é, o conservatório, eles não, outra vez, eles não sabem o seu nome, você entra numa turma, você que lute pra aguentar aqueles, aqueles conteúdos, e eu fico muito, muito surpresa, assim, como que isso não é muito, não é contrariado, né, as disciplinas, tem disciplinas que você escolhe, que você escolhe não, que você precisa cumprir pra passar de ano, e se você não, não cumpre aquilo com aquela média, né, e aí tem, tem os conservatórios super famosos, aqui no nosso país, a gente tem uma visão de conservatório, super diferente do que é em outros países da América, e também na Europa, aqui no Brasil, pra você se profissionalizar em música, você precisa fazer graduação, que é o que, né, aí estuda no conservatório, quando é jovem, e se decidir fazer graduação em música, se quiser ser o que? Músico particular, né, músico particular, ó, músico profissional, não adianta aula particular, você é músico profissional, fazer aula particular, aula particular, fazer aquele, né, o filho que tá incomodando o pai e a mãe, que pode pagar, porque a aula de música é cara, então o conservatório é caro, não cumpre uma função humana, não dá nem pra conviver, não dá um tão cafezinho, não tem um recreio, entendeu? Tem um lugar ali, entendeu? Ver uma revista capricho, sabe? Não tem nada, é aquela sala sem janela, as baia, baia, veja bem, baia do conservatório, não tem janela, você entra ali, eu brincava que pra escovar o dente, tem que escovar o dente assim, tem que escovar o dente assim na salinha, não cabia, né? É pra você chegar lá naquela salinha do conservatório, conservar seu conhecimento, e acabou. E você pratica aquilo que você viu lá. Não tem uma ampliação, claro que tem uma convivência, mas é super restrita, sabe? O conservatório que eu fiz, apesar de, sabe, ser um conservatório até que reconhecido, é muito fora da realidade, do que eu precisava como musicista, sabe? Era muita matéria escrita, pouca criação, pouco círculo, sabe? Muita nuca na minha frente, pouca interação, música de câmera, que a gente toca junto, sabe? Ainda que eu tive uma aula incrível com a Estela Almeida, ela, a professora de música de câmera, era a única, em sei lá, dez disciplinas que eu fazia, veja bem, uma em dez, que fazia um círculo, que a gente podia falar, falar, veja, a sala, os alunos falavam o que eles acharam do, 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 do que foi feito, da performance, então, era uma disciplina em dez, que a professora falava, o que vocês acharam? Ninguém sabia nem falar, e o músico fica com isso, a gente fica com essa coisa de não se expressar, os músicos são aqueles de preto, assim, até que as meninas todas fechadas, não pode ir com uma roupa aberta, porque ninguém se expressa, ninguém existe, então, nossa personalidade fica o quê? Não, eu preciso ser, essencialmente técnica, eu tenho que esmirilhar, e chegar na universidade, né, e a universidade recebe essas personalidades, que estão um pouco vazias, que leram pouco, o músico, ele fica meio, sei lá, ele fica meio derretido, assim, o músico não tem uma formação de humanas, a gente não leu Espinosa, não leu Platão, não leu Aristóteles, não sabe o que é silogismo simples, a gente não, não leu uns, uns poemas aí do Galeano, a gente não leu nada, daí chega lá músico, na faculdade, sem senso crítico, achando que vai ficar naquele conservatório, e na universidade é tudo livre, né, querendo ou não, você está cumprindo ali disciplinas, uma carga horária que o MEC exige, né, só que muitos que entram na universidade de música, querem só ser músicos executantes, a universidade no Brasil, ela fomenta a pesquisa, né, se eu quisesse ser uma musicista na França, eu ia lá no conservatório de Paris, faria quatro anos, se eu quisesse ser uma musicista executante, uma pianista, eu vou lá, compro o programa de piano, faço as minhas provas, os meus concertos, e pronto, eu estou autorizada a ser pianista, e dar aulas de piano, e executar piano, gravar, tocar para coro, tocar música de campo, aqui no Brasil, eu preciso ingressar na universidade, para me legitimar como músico, eu preciso ter um diploma, eu acho que isso é uma grande questão também, então, como que a universidade, aí é uma reflexão, pode ser empática, nesse modelo, como que é possível ter a empatia, nesse modelo, que é o modelo, do caminhar do músico, do caminhar do músico, que escolhe isso, por vocação mesmo, e muitos são músicos, gostam da música, chegam na universidade, e desistem, quantos eu conheço, inumeráveis, assim, pessoas talentosíssimas, foram ser médicos, prestaram concurso público, foram seguir outros tipos de carreira, por que não foram ouvidos, por que não receberam um espaço, não receberam o tempo que precisavam, talvez, para entender algo que, para ele era uma questão, e para o outro não era, então, a maneira de tratar o conteúdo, é muito contrária à empatia, a maneira de tratar o conteúdo, o conteúdo é importante, é, a gente não está falando disso, a questão é, como que esse coletivo, vai conviver, e vai chegar nesse, nesse conhecimento, né, nessa possibilidade de criar conhecimento. Eu queria, então, já aproveitar que você trouxe essa questão do, meio que dos, das perdas, né, do que a gente perde, no aprendizado da música, né, quando eu estou, do ponto de vista, de aluno, se eu tenho um professor que não é muito empático, o que que eu perco com isso, e quando eu sou um professor, ou uma professora, que não tem muito esse recurso, da empatia, o que que eu perco com isso também, por quê? O que acontece? Eu lembro de, das minhas experiências, assim, que, que a música foi meio que imposta, assim, o ensino de música foi meio imposto, e dado, já, e fechado, foi muito desanimador, pra mim, em todos os momentos da minha vida, que foi assim, foi muito desanimador, isso não quer dizer que, o ensino da música, precisa ser a toda, a todo momento, co-construído, sabe, é, sempre, passar tudo, pela opinião, do aluno, o que que o aluno acha, o que que não acha, mas assim, pode ser que eu estou dando, um conteúdo que já foi preparado, mas eu estou dando de uma forma empática, né, não quer dizer que é tudo aberto, que é tudo solto, sempre começar do zero, mas eu lembro, assim, dessas experiências que eu tive, como aluno, de música, e isso me ajudou a refletir, depois, depois que eu virei professor de música, eu falei, nossa, eu quero fazer música de um outro jeito, porque desse jeito, pra mim, foi, foi chato demais, assim, é, é desestimulante, é desengajador, eu saí das aulas, que eu fui ter, e não tinha nada a ver com o que me interessava, sabe, tipo, quando eu comecei a tocar bateria, eu queria tocar bateria, eu queria aprender groove, eu queria fazer música, isso é bizarro, às vezes, em aula de música, a gente não faz música, a gente fala de partitura, fala de teoria, fala de não sei o que, explica um monte de coisa, mas não faz, né, e o fazer, é muito importante fazer música, então, eu acho que, é, já, já aproveito pra falar o que eu acho, aqui, né, mas, assim, eu acho que a gente perde muito com a falta desse olhar empático, mas eu também queria te ouvir, do ponto de vista do, do estudante, do aluno, e do professor, o que que a gente perde, quando não existe esse recurso, porque eu fui aprender que era um recurso, não é uma coisa assim, milagrosa, instintiva, foi uma coisa que eu fui exercitando, e aos poucos eu fui vendo, dentro da música e fora da música, eu fui vendo pessoas, pessoas, tipo, Paulo Freire, falando de coisas relacionadas, né, por exemplo, Paulo Freire falando assim, como é que a gente faz um processo de alfabetização a partir das palavras que fazem parte do universo dos alunos? Eu acho isso genial, e eu acho isso, assim, e ao mesmo tempo, tão simples, né, mas o jeito tradicional de ensinar as coisas é diferente. Então, o que que você acha que a gente perde, como alunos e professores, quando a gente não tem esse recurso, assim? E aí, e aí também, já aproveito, se você quiser até trazer experiências suas como professora, que tipo, você falou assim, putz, sabe quando a gente aprende na marra, assim, que a empatia ajuda, né, você tava ali tentando ensinar uma coisa, e o negócio não foi, não foi, você falou assim, nossa, pode crer, e que tal se eu for um pouco mais empático e olhar aqui, assim, então também se você puder trazer um pouco disso? Ai, quanta coisa, né, a primeira coisa é o que eu perco sem essa ferramenta, né, sem a ferramenta da empatia, e sem dúvida, algo que eu me identifico com o que você diz é, é algo a ser alcançado, é um recurso que a gente aprende, assim como eu posso ter um recurso de uma língua, eu posso agora aprender uma língua, é um recurso que a gente aprende muitas vezes pela dor, e dificilmente pelo amor, porque a herança nossa, o que tá no nosso DNA, é o recurso quanto eu disse, é o recurso de o conteúdo antes, e o que será feito com ele depois, eu entendo que a empatia é o que você disse, vira do avesso, e traz primeiro quem vai aprender isso, e não o que vai ser aprendido por quem, eu acho que é quem, quem é, por isso que eu acho tão importante, é tão comum, né, a gente chegar pra alguém e falar, vai conhecer aquela pessoa, oi, oi, João, prazer, ah, prazer, Paula, tudo bem, ah, o que, o que que você é? Ele é o João, caramba, e eu sou a Paula, a pessoa já fala, ah, eu sou dentista, ah, eu sou professora, então, quem é o aluno, aluna, o alune, a turma, eu acho que pensar nisso me ajudou muito, você falou, ah, um exemplo, eu posso dar um exemplo hoje, aliás, eu posso te dar vários exemplos só de hoje, porque hoje eu já dei várias aulas, já aconteceu de tudo hoje, hoje até o WhatsApp saiu do ar, né, no momento pandêmico, então, só hoje, eu vou ter que escolher, quando você fala, me dá um exemplo de empatia, mas hoje, eu tenho 35 anos, eu comecei da aula, eu tinha 12, então, faz, 27, é isso mesmo, Brasil? Não, 27, é, né, não, 17, né, 17 anos, enfim, a conta que der aí, faz 20 anos, que eu dou aula, 22, 22, 22 anos dando aula, 22 anos errando, porque, claro, primeiro, a nossa forma de dar aula, tem muito a ver com a aula que nós recebemos, com a metodologia que a gente recebeu, com a estratégia que você conhece, a gente faz o que a gente conhece, eu comecei dando aula, um belo dia que minha professora faltou, ela falou, queridinha, você, olha aqui esse papel, tá vendo esse papel aqui, tuque, tuque, você vai dar aula aqui pra menina, aqui ver, falei, o quê? O quê? Eu tinha 11 anos, 11, então, o que que eu fiz? Eu reproduzi o que ela elaborou, eu não pensei, quem é a menina que veio? Claro que não, eu não tinha essa possibilidade, mas eu fui gostando da coisa, eu falei, olha, não é que dá pra inventar aqui, não é que dá pra criar aqui, gente, olha como essa pessoa faz bem aquilo, pra que que a gente ficou fazendo, tanto aquela música, se ele faz sem a música, melhor? E eu fui percebendo muito, fazendo essa pergunta, quem é essa pessoa? Quem é? Depois assim, como essa pessoa está agora, né? Mas eu comecei fazendo sempre pelo conteúdo antes, né? Aí fui dando aula, fui percebendo, aí eu fui estudando, fui lendo, fui entendendo que eu tinha autonomia, né? Quando você citou o Paulo Freire, a gente não aprende que a gente tem autonomia, você tá numa instituição, você fala, vou seguir a metodologia estratégica dessa instituição, ok? E não te impede de ter autonomia e seguir o teu caminho e fazer as tuas descobertas, as tuas investigações. O ensino tradicional de arte ainda é um pouco, aproveita pouco essa questão da autonomia investigativa, como que eu, sozinho, artista, principalmente na música, o ensino, tô falando da coisa de ensino-aprendizagem tradicional, claro que a gente tem diversas, diversas novidades, né? A gente tem a educação social hoje, né? A gente tem os livros de Paulo Freire, a gente tem os músicos da segunda geração da educação musical, a gente já passou pelo Dal Cruz, a gente já passou pelo Pedro Consorte, pela música do Círculo, e a gente tá entendendo, mas cada encontro, ou coletivo, ou encontro individual com o seu aluno, é um encontro único. E você pega todas essas referências da sua vida e você vai ter aquele momento, o aqui e agora, né? Então, o aqui e agora, por exemplo, vou dar um exemplo de hoje. Hoje, de manhã, de manhã, nove horas da manhã, fui dar uma aula maravilhosa pra minha aluninha querida, que eu amo de paixão, que tem cinco anos. Cinco anos. Eu cheguei lá, ela tava terminando o café da manhã, morrendo de sono. E eu, assim, pensando no carro, meu Deus, o que a gente vai tocar? Quatro mãos, já tinha, já tava dentro da minha pasta, já tava o livro que a gente ia fazer, a canção, o instrumento. Então, já tinha na minha cabeça um esqueleto e eu lá pensando, ok, conheço essa menina desde a barriga, dou aula pra irmã dela, então ela cresceu cinco anos dela ouvindo a irmã mais velha tocar piano, que é minha aluna também. E essa pequena, hoje, estava manhosa, com uma saudade da mãe enorme, friozinho, querendo ficar no colo. Ela queria colo, eu cheguei lá, ela deitou no meu colo, pegou a almofada, tum, deitou no meu colo. Como que eu vou dar aula de piano? Pensei, né? Falei, não é a minha aula, é a Fernanda. Quem é a Fernanda agora? Quem é a minha aluna querida? Que eu amo aquela menina, é uma relação de um vínculo grande. E aí, nessa hora, você para e fala, Fê, eu tô aqui com o livro na minha pasta, vamos ler esse livro? Ah, vamos, vamos. Ela topou ler o livro, começou a ler o livro, e aí tinha um trava-língua no livro. O trava-língua era uma velha muito velha, fez xixi na canequinha e levou pra sua vizinha, diz que é caldo de galinha. Nossa, mas ela ria. Caca, de novo! De novo, Fernanda. Uma velha. E ela ficou enlouquecida, repeti 19 vezes, esse trava-língua, ela adorou. Aí eu falei, sabia que tem um jeito de decorar mais rápido? Deitado no meu colo, com almofada. Tudo isso, deitado no meu colo, com almofada. Tem um jeito mais rápido, Fernanda, de decorar? Tem mais rápido? Falei, tem mais rápido, Fernanda. Sabe o que ela respondeu? Mas eu tô cansada. Eu falei, meu Deus. Era pra ela querer fazer mais rápido. Falei, e mais devagar? Vamos mais devagar? Isso, mais devagar. Falei, adorei, vamos mais devagar? Uma velha. Pronto. Ela começou a batucar na almofada, foi levantando. Aí ela mesma foi com o dedo assim, ó, eu sei tocar essa música no piano. Falei, que música? Essa aqui, Uma velha, muito velha. Pronto! Ela fez a música dela. Eu não fiz nada. Sabe o que eu fiz? Deitei ela no meu colo, deixei ela existir. Deixei ela existir, né? O pai chegou, ela pegou o dedo dela assim, uma velha, muito velha, fez xixi na canequinha. O pai morreu de rir, adorou. E aí, no fim da aula, ela falou, você pode trazer esse livro de novo na próxima aula pra gente fazer mais? Falei, Fernanda, vou pensar, viu? Se eu vou trazer esse livro, se a gente vai inventar. Então, não foi a música que eu pensei, não foi nada do que eu pensei. Assim como, muitas vezes, tudo que eu fiz, tudo que eu pensei, eu elaborei e pratiquei. Hoje não foi assim, com ela. E foi muito mais divertido. Teve vez que foi. Nossa, eu digo que o plano, o esqueleto, ele é fundamental. Economiza a nossa saúde. Ter um plano de aula, um plano. Não dez mandamentos calcados na pedra. Um plano de papel, assim que você rasga, dobra, sabe? Então, o plano precisa ser de papel, precisa ser flexível, não de pedra. Precisa ter um livro. Gente, às vezes, é algo muito simples, um livro, um instrumento, um trava-língua. Algo muito simples. O simples é bom. A gente tem maneira de descredibilizar o simples, né? Então, esse trava-língua que eu achei que eu fosse usar hoje, e eu vou ter que repeti-lo muitas vezes ainda, porque ela amou o trava-língua. E ela vai querer fazer uma música. Diz ela que quer outra mão agora. Então, tem uma nota nessa mão, ela quer, gente, vou falar que não? Quem sou eu? Então, ela está criando e fez o desenho, isso vai dar muito pano para a manga. Então, o espaço que eu preciso abrir em mim e falar, não, é uma velha muito velha fez xixi na canequinha que ela quer. Não é a minha asa branca, não é a minha, ó flor, ó linda flor, ó flor, vem cá. Não é essa música, é a música dela. Mas isso pode caber, né, em algum momento. Pode caber e deve caber, né? O plano de aula, ele nos ajuda, ele é funcional e poupa a nossa energia. Quando você vai, e já fui muitas vezes, tá? Para aula sem plano nenhum, porque todo mundo é humano, a gente paga boleto e a gente dorme tarde também. Já fui, não vou falar que não. Ah, já dei aula mil vezes. Gente, a tendência é ser uma catástrofe, não sei por quê. Eu me sinto melhor fazendo o plano e não usando do que chegar sem nada, sabe? Então, faça o seu plano para você falar, olha, hoje não usei meu plano, de aula, né? Então, e é uma delícia a gente poder brincar com a gente mesmo, imaginar aquela situação, sabe? Tem uns momentos, até para gente grande, que eu estou dando aula de piano, de harmonia, que eu falo, vamos inventar. É muito engraçado, as crianças têm uma tendência de amar esse momento e os adultos, uma tendência de odiar, porque a gente vai desaprendendo a ser autêntico. A gente vai desaprendendo a ser autêntico, porque a nossa autenticidade é rejeitada, porque a minha autenticidade não é benquista. Nossa, que chique, tá certo falar isso? Benquista na universidade, minha autenticidade tem que ser banida. Apaga a sua autenticidade, querido, você é massa, você é coletivo, você é classe. Então, a gente vai perdendo essa autenticidade, aí o adulto vai travando e não brinca, fica aquele adulto chato de cabelo branco e enrugado. E a gente esquece de brincar. Eu vou te fazer as últimas perguntas, que a gente já está indo para o finalzinho. Então, o que você diria que, em poucas palavras, assim, de uma forma sintética, o que você diria que a gente perde quando a gente não desenvolve essa capacidade empática, não aplica ela e o que a gente ganha quando a gente aplica ela? A gente e os alunos, né? Sim. Eu acho que quando a gente deixa de dar abertura para a empatia, a gente se perde um pouco, a gente se perde como personalidade, como o ser da vocação educador. Eu acho que a gente perde um pouco nossa vocação. não é a função de professor, mas a essência e a essência vocacional de ser educador. Eu acho que a gente perde essa essência. A gente perde esse perfume, essa habilidade de pescar, sabe? A gente perde a habilidade de abrir espaços educadores, abrir espaço para construir junto, que é o que o Paulo Freire fala. Como que a gente pode abrir espaços para construirmos juntos conhecimento, né? E o que a gente ganha a gente ganha pessoas mais autênticas que reconhecem as suas habilidades espontâneas, porque isso também não é fácil. E eu também ganho como professor em reconhecer a autenticidade do outro e aproveitar isso. E não rejeitar porque está fora do que eu planejei, sabe? Então eu ganho a possibilidade de apoiar e receber a autenticidade do outro e ganhar espaços de aprofundamento infinitos, assim, de múltiplas possibilidades que eu nem imaginei. Acho que são grandes ganhos. E o brincar, sabe? E a brincadeira, a gente precisa lembrar de brincar. É isso, acho, né? E eu acho que também tem uma coisa aí, né? Que é a gente enfraquece um pouco também o engajamento, né? Pensando em termos bem concretos, assim. Práticos, né? Quando a gente, sei lá, está numa aula de música como aluno que está chato, que não faz sentido, que não está dialogando com aquilo que interessa ou que não está no nível que eu consigo acompanhar, não está num ritmo que eu consigo acompanhar. Todos esses elementos eu acho que desengajam, né? Tiram interesse, vão desanimando, vão, inclusive, desconectando o aluno do professor, né? Porque essa conexão também é muito importante, né? Quantas vezes eu não me senti influenciado pela conexão que eu tinha com o professor. Então, tinha professor que eu gostava muito e aprendia muito mais com ele e professor que eu não gostava e, consequentemente, também não aprendia tanto com ele. Então, eu acho que essa é uma perda. E aí, do ponto de vista de quem está professor, né? Eu acho que ganha o engajamento do aluno, ganha a participação, ganha uma fluidez em vez de ficar querendo forçar um negócio igual abaixo que vai ser muitas vezes até meio opressor, assim, meio impositivo. E, nossa, se tem uma coisa difícil é não contar com o engajamento dos alunos, né? Tipo, imagina assim, você tem uma turma que está desinteressada, não quer fazer o que você está propondo e está se rebelando. É tipo, meu, o que eu faço? Mas, por quê? Por que essas pessoas não estão interessadas no que você está oferecendo? Agora, isso quer dizer que você não vai oferecer para elas o que você tem? O que você tem é muito precioso, mas, talvez, a porta de entrada, né? É aquilo que interessa para elas. Talvez pode existir uma convivência, um casamento, né? Entre aquilo que eu acho que é importante você aprender, mas também aquilo que você quer aprender. Então, assim, quando a gente fala sobre empatia, não é que a gente vai apagar o nosso conhecimento como professor, como educador, né? Até porque não dá para apagar, eu levo tudo, todas as minhas experiências aonde eu for. Mas eu entendo que é mais um equilibrar, assim, né? Porque tem muito mais, no jeito mais tradicional, mais convencional, assim, não, eu vou ensinar e você vai aprender, ponto final, é isso aqui, o conteúdo é esse. Então, quando a gente fala de empatia, não é assim, agora a empatia vai ter a prioridade, mas eu acho que é mais um equilibrar, assim, essa balança, né? E, então, para a gente se despedir dessas belezuras que estão aqui ouvindo a gente hoje e contribuindo com vários comentários gostosos, eu quero saber de você, como você acha, duas perguntas. Primeira pergunta, como você acha que a gente pode usar mais na prática, baseado nas suas estratégias que você usa nas suas aulas, seja particular, seja coletivo, como que na prática você usa a empatia? Como é que as pessoas podem pensar em estratégias concretas na prática? E aí já já eu faço a segunda pergunta. Ai, que bom. É algo que eu estou sempre pensando, né? Como boa pisciana, eu fico sempre viajando em todos os sentidos e aí essa questão da prática, acho que é uma pesquisa constante. Como eu faço? Como eu realizo uma ideia? Algo muito importante, eu acho que eu tenho sempre tentado e falhado, mas sempre pesquisado isso. Como que eu vou receber, né? Como fazer, por exemplo, um momento de erro não se tornar um problema, né? Acabei de ler aqui o que a Maria Cristina Pires, que é uma mestra da minha vida, Cris, um abraço, ela fala, né? Partir das necessidades do Lanús. Então, algo prático. Quando alguém erra, não fala assim, opa! Ai, errou! Né? Opa! Esse opa! Eu sofri tanto com isso. Eu estava tocando, aí, ah, não, e, ó, opa! Não, isso é uma facada. Imagina uma criança. Então, quando a gente, viu o erro, a gente como professor já está assim, ó. Ai, errou! Não fala, opa! Na prática, sabe? Coloca uma mão, ri, dá a dobra, ah, cacá! Ou uma rirada no bom sentido, né? Não te faz suar. Eu tenho feito assim, eu falo, vamos pensar de novo? Vamos pensar juntos aqui nesse lugar? Vamos, né? Não, você, pensa de novo. Também é fácil, né? Na prática é, momentos de erro, de rasura, como que a gente trabalha com isso? Vamos pensar de novo? Vamos fazer diferente agora? O que que você sente aqui? Sempre, falei do erro, porque é algo que a gente vai receber em todas as aulas. Eu sempre começo, sempre, isso é uma coisa até pra mim, eu sempre pergunto até, muito que eu aprendi das coisas que eu te observo fazendo. Eu pergunto, e aí, João, como você tá? Como você tá? Falo de uma coisa assim, nada a ver com a música. Falei, almoçou bem? Uma rebordose do almoço agora, hein? Vai encarar uma aula de piano? Tenho certeza? Ah, já quebra o gelo. Aí eu sempre falo de má notícia. Ou eu falo, nossa, né? A gente tava ouvindo a música do Jacob Kuller, né? Ontem eu falei, menino, ouvi uma música que, sabe, comecei com uma escuta, né? Também dei uma aula essa semana, fiz, a gente começou com uma prática de escuta, mas aula de piano. E a gente fica muitas vezes, claro que a gente vai tocar piano, vai fazer a técnica, vai fazer os exercícios, mas eu tento trazer elementos que somem ao aprofundamento técnico. Elementos não exatamente musicais, muitas vezes, e a maioria das vezes musicais, mas que eu consiga aprofundar. Porque a gente é um ser completo, né? A música, ela vai rodear o nosso ser, ela vai, enfim, existir através da nossa atuação. Mas eu acho importante a gente proporcionar essas práticas diversas, né? Então, eu tenho lido muito, às vezes eu levo um livro, levo um trava-língua, uma poesia. Se eu vou trabalhar uma peça, se eu vou trabalhar um choro, uma sonata, a gente conversa sobre o compositor, a gente canta muito trechos. Então, se é uma prática instrumental, eu sempre faço práticas de canto em certa frase, em determinado trecho, né? Mas você acha que isso é empático? É empático, porque quando João canta uma peça que é pra piano, ele vai cantar com a voz dele, com a identidade de João, que não é piano, porque piano é um padrão. Mas o meu aluno não é um padrão, ele é único naquele momento. Às vezes ele nem vai cantar. Aí eu falo, beleza, eu canto. Você toca, mas eu canto? Pode ser? Aí na outra aula, ele já toca trocar. Agora eu canto e você toca. Agora você canta e eu toco. Então, tem essa troca. Muitos momentos, muitos alunos não têm a prática da voz, que é algo que mexe com a nossa identidade. Então, eu proponho assim, falo, beleza, você toca e eu canto. Então, eu canto, eu erro, de propósito, às vezes. Aí eu faço, ai, que tonta. Faço uma piada, faço uma... Faço piada com tudo e todos, sempre. E eu me coloco, eu me vulnerabilizo. Eu falo, vai, toca aí pra eu cantar. Eu canto. E depois, eu brinco, falo, e agora, vamos trocar? Então, ele já me viu errar, ele já me viu fazer falar. Tudo bem, vai lá, tá errando mesmo, já é véia, já tá errando a vida inteira. Então, eu que sou menor aqui, tudo bem eu errar. Então, eu tenho muito trabalhado assim. Então, eu faço, eu deito no chão e eu faço junto. Nada, eu deixo, falo, faça. Não, não. Vamos, podemos, iremos, nós. Porque o espaço é nosso. Não é aula, é o encontro. A aula tá sempre na cápsula, né? Então, eu acho que a prática é receber. Então, eu tenho recebido a pessoa como ela tá. Se ela tá cansada, faz menos puxado, mas vamos fazer algo, então, que rodeia, né? Vamos escutar uma vez? Deita no chão. com criança, né? A gente lida muito com a natureza dela naquele momento. Então, aproveita que a criança tá se mexendo, né? Vai ficar com 17 anos, vira um, uma meleca no sofá que nem se levanta, aproveita o gesto dela, toca pra ela dançar, toca a música que ela vai tocar pra ela dançar, pra ela se movimentar, né? Então, às vezes, ao contrário, às vezes a criança ou o aluno tá tímido. Vai com calma. Então, perceber a vibração do outro, ir com o outro, né? Então, o Paulo Freire fala uma coisa que eu acho tão lindo, né? Não é educação que muda as pessoas, não é educação que muda o mundo, né? A educação, o processo, a empatia, ela muda, permite que a pessoa seja e são essas pessoas que vão mudar onde elas estão, né? Eu falo isso pra mim, eu preciso fazer isso, eu preciso aprender todos os dias e eu aprendo com as crianças que nem falam direito, com as crianças de três anos. Então, eu acho que a prática é tentar realmente olhar o outro, olhar como ele está agora, qual é a vibração dele, tá associado com o que eu trouxe, não está associado com o que eu trouxe e praticar esse desapego, isso aqui que eu elaborei não rolou, que nem eu tive que fazer hoje. Hoje eu não fiz as duas músicas que eu programei na aula, hoje eu não fiz. Eu fiz uma que eu nem imaginava que eu ia fazer, né? E acho que a última coisa dessa questão de fazer é um espaço criativo, porque no espaço criativo a identidade do estudante pode acontecer ali. Então, arruma um momento para criar. Se o aluno tem dificuldade de criar, cria com ele, faz você a criação, cria você, inventa você, o que for, né? E acho que isso é uma ferramenta interessante, cada um vai criar de uma forma, mas um momento sem papel, sem prescrição, algo novo que talvez seja algo que você conheça ou que você nunca viu e a gente abrir esse espaço, não, agora eu vou me inventar. É um cultivo também. Então, para a gente se despedir, eu quero saber uma pergunta, acho que é complementar a tudo isso, porque a gente está falando muito, quase como se fosse assim, o que a gente acha que seria importante o educador e a educadora fazer. Mas tem uma responsabilidade nisso tudo aí, que é uma responsabilidade de um sujeito nessa equação, que é um sujeito que às vezes é meio invisível e oculto, que é o ambiente no qual o educador ou a educadora está inserido. Então, tipo, como é que, quais são as condições de trabalho institucionais, governamentais, quais são as condições de trabalho que facilitam o processo do educador desenvolver esse olhar empático? Porque é uma responsabilidade compartilhada, né? A responsabilidade não é só de quem está propondo ali o processo de educação, é uma responsabilidade compartilhada. Então, o que você acha que são, quais você acha que são as condições que ajudam um professor ou uma professora de música a desenvolver essa habilidade empática? Nossa, dava pra escrever um livro sobre isso. As condições, eu sei as, eu sei condições que seriam muito boas, que estão muito longe das condições ideais, mas o que eu quero entender é o que você, o que eu entendo é que você quer saber das condições ideais e não dos problemas que as condições atuais nos trazem, né? eu acho... É, são duas faces da mesma moeda, assim, né? Mas eu entendo que é uma responsabilidade de quem propõe o processo de aprendizado, mas também é uma responsabilidade do ambiente, das instituições, das organizações que estão ali sustentando também, apoiando ou não apoiando o educador, a educadora, né? Então, o que você acha que é importante uma pessoa que está no papel de educar musicalmente, ter como apoio para que ela consiga desenvolver essa habilidade empática, que é a responsabilidade dela, mas é compartilhada essa responsabilidade também, né? Sem dúvida, ela é compartilhada muito mais, idealmente, burocraticamente, do que na prática. Na prática, o educador, muitas vezes, chega numa sala, dando um exemplo muito, muito prático, que ele não consegue estar, pensando de 2019 para trás, assim. Muitas vezes, eu cheguei numa sala de aula de escola que a cadeira era fixa no chão e eu tinha que dar uma aula de música cujas carteiras não saíam para eu ter um espaço mínimo para 35, 40 crianças estarem ali para fazer música, né? Então, eu acho que que as instituições escolares, sejam elas da rede municipal, da rede pública ou das redes particulares, de uma forma possível, proporcionar um ambiente no mínimo, no mínimo que não atrapalhe, se não tiver instrumentos, se não tiver, no mínimo, ter um espaço físico para a criança estar para o grupo, para o adulto, para o coro, para os instrumentistas estarem, né? E aí também eu me lembro lá da Baia do Conservatório, olha, Baia, esse é o nome, da salinha da universidade que o músico estuda. Será que ali ele está realmente sendo apoiado? Ou o professor de piano que é um professor universitário? Nossa, quando a gente chega numa instituição, os instrumentos da universidade pública paulistana, Unesp, Unicamp, como eles estão sendo cuidados, como são os espaços, ainda na universidade, apesar dos nossos institutos de arte serem os primos pobres das parcelas do ICMS que a gente recebe, a USP e o Unesp Unicamp fazem milagre para os cursos de música acontecerem, porque ainda tem uma sala possível, ainda existem alguns instrumentos, isso existe ainda, as escolas também, a escola municipal, a Emesp e outros, o Conservatório de Tatuí, ainda tem, eles são instituições que remam, que demoram, que penam para terem espaços e tem. Agora, as escolas devem muito, porque não é, não é uma prática ainda, é normatizada a música dentro da escola, apesar de em 1996 a LDB ter retomado a música como uma disciplina oficial, da grade escolar, as escolas não foram preparadas, a gente tem o ensino de arte ali, mas nada se modificou fisicamente para que isso realmente acontecesse, acontece muito mais na parte de papelada, gente, criança de ensino infantil não tem que ter livro de música não, tá? Eu já vi escolas de educação infantil, minha mãe está aqui assistindo a live, minha mãe é a melhor professora de criança que eu já vi na minha vida, ela tem que dar conta de livro para criança de 3 anos, criança de 3 anos não precisa de um livro que a escola precisa, né? Então, a criança de 3 anos ela precisa descobrir, ela precisa brincar, ela precisa de um espaço que é o terceiro educador que precisa estar ali para apoiá-la, primeiro, deixar ela segura, estimular a investigação e proporcionar uma convivência. Como que eu vou conviver na educação infantil com 35 de 4 anos numa carteira fixa? Então, como que isso influencia? Às vezes, é muito fácil falar, o professor de música ali não é capaz. Peraí, por que será que o professor, será que é o educador ou o terceiro educador que é o ambiente não tem nenhuma preparação, né? Para receber essa turma, para receber essas mentes que gostariam de ser autênticas, essas mentes que precisam ser entendidas, que precisam receber a abertura para que elas pesquisem e cada mente vai ter a sua a sua prática de pesquisa ali. Os adultos também. Gente, não é legal a gente ficar numa sala sem janela, né? Não é possível você aprender sem oxigenação na sala, pensando de uma maneira muito física. Com menos oxigenação, a gente tem mais lentidão no raciocínio, mais lentidão na troca, né? Então, eu acho que é uma questão a ser muito cuidada, pensada e remontada. A gente precisa de melhores condições e também aí a questão do educador é saber lidar. Quando a gente tem um ambiente que não está favorável àquilo que você pensou, o que a gente pode fazer, né? Se eu vou dar aula numa escola que a carteira não desgruda do chão, sei lá, faz um batuco em pé, dá a mão em volta da carteira, vamos fazer um batuco e troca de lugar, faz um batuco na carteira, né? Faz uma prática de senta-levanta, não sei. Ou, será que a gente pode, então, se retirar da sala e ir para o pátio, ir para a praça? Agora, também queria só falar do ambiente virtual. A gente está num ambiente virtual não escolhido, todo mundo. Então, como que a gente também pode, agora, pensar no ambiente virtual acolhedor, que dê abertura, que favoreça autenticidade, não está fácil. Então, que a gente possa se nutrir disso, trocar, eu acho que a troca, eu te ouvi falando agora, anotei várias coisas aqui que eu preciso pesquisar, e que a gente possa trocar, se comunicar, para que esse ambiente virtual também possa, de alguma forma, ser transformado. E a instituição, não limitar o educador, mas a instituição também se responsabilizar, falar, peraí, não está fácil. Posso citar como exemplo o que eu conheço, que é a Emesp, que praticamente deu carta branca para os professores. A Emesp, eu tenho aqui, eu celebro, porque a Emesp não disse, olha, é assim, é assim, é assim, não, a Emesp, primeira coisa, ouviu os alunos, os alunos mandaram e-mails e falaram, Emesp, a gente pode ter aula pelo WhatsApp, porque é a rede social que não consome dado do meu telefone. Olha, eu não tenho Wi-Fi, então eu posso consumir o Facebook que não consome dados da minha família. Então, a Emesp ouviu os alunos e aí os professores se moldaram cada um na sua possibilidade para o que os alunos poderiam receber. Concorda que não ia adiantar nada a gente elaborar a melhor plataforma se os alunos não tivessem acesso. Então, eu achei essa sacada da Emesp sensacional. Então, me parece que a gente, instituições e instituições particulares, como professores, se a gente talvez se abrir mais para os alunos, se a gente abrir, abrir espaço e falar, e aí, o que você gostaria de fazer hoje? Às vezes, essa pergunta não funciona. Às vezes, para isso acontecer, você precisa propor. Isso não tira a nossa proposta, né? Você vai propor, mas como você recebe o resultado dessa sua proposta? Talvez seja o contrário do que você esperou. Então, a instituição pode muito, sim, ouvir os alunos, ouvir os estudantes, entender o que os professores têm a oferecer e quem sabe apoiá-los, né? Então, para a gente se despedir, eu quero te agradecer e te perguntar se você quer, se alguém quiser entrar em contato com você, quiser o seu trabalho de alguma forma. O que essa pessoa faz? Tem algum contato, algum curso, algum serviço aberto aí que você tem oferecido? Sim. Primeiro, quem quiser entrar em contato comigo, seja muito legal comigo, por favor, tá? Me mande muitos livros interessantes, um ovo de páscoa vegano. Não, brincadeira, gente. Não, brincadeira. Ó, entrar em contato comigo é só digitar arroba castiglione paula, é meu Instagram, tem várias coisas lá, tem o meu canal do YouTube, tem vários vídeos lá de coisas que eu já fiz e tenho a honra de compartilhar com quem quiser ouvir. Eu sou professora da Emesp, Tom Jobim, a gente tá oferecendo vários cursos livres, então, a Emesp tem vários cursos livres, desses cursos eu ofereço o Coro Juvenil, que é um coro aberto à comunidade, pra quem quiser cantar, tá? Se inscrever, é só ter de 12 a 19 anos. E a Emesp tem diversos cursos livres, gente, tem cursos de assuntos maravilhosos, que eu nem sei dizer aqui. Então, a gente pode sim pesquisar, né, e achar questões. Eu sou professora de piano, eu tento ser todos os dias, né, e errando e aprendendo, mas pra entrar em contato comigo, se precisar de alguma dica, se quiser alguma referência bibliográfica de alguma coisa que eu falei, as coisas não nascem assim do nada, né? Claro, tem a nossa experiência, mas tem muito a experiência de quem veio antes da gente, que são os autores e autoras e alunos que fazem com que a gente aprenda e erre a cada dia. Então, eu tô super à disposição, pode me inscrever aqui pelo Instagram, pode ir lá no canal do YouTube, e... tô por aqui, gente. Acho que a troca é uma das coisas imprescindíveis pros músicos ainda, que geralmente não trocam. Eu não sei muito bem o que os meus colegas estão fazendo, né? Eu tenho umas ideias aí agora pra trabalhar com essa questão de coros virtuais, então tem possibilidades de novas coisas surgindo. Tô sempre aberta. É um prazer. Eu adoro as pessoas. Então, obrigado pela presença, pela lindeza, e aproveito pra lembrar que teremos mais lives com outros convidados nesse mesmo tema, que é um temão, né? Como potencializar o ensino de música através do conceito da empatia. Na próxima semana a gente vai ter várias lives com convidados especiais, e quem quiser também fazer o workshop que vai rolar depois lá pelo Conservatório Brasileiro de Música, pelo Fladen, também me manda uma mensagem no privado que eu passo mais detalhes sobre isso. Gente, quem acompanhou a gente até aqui, obrigado. Obrigado pelas contribuições e escuta. Obrigado, Amoreco, pela sua participação aqui comigo. e é isso. Um beijo. Isso, mas pera, eu que também queria agradecer é que os aprendizados são enormes com você. Obrigada, obrigada por estender a música, o seu conhecimento que escorre assim, ó, pelo seu coração. Obrigada, meu amor. É isso. beijo. 1